E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, daquele jeito No pique do Goiás, tá ligado? E hoje, mano, quero bolar uma Ideia aqui pra vocês Que muita gente me pergunta Que é com o que eu trabalho Tá explicando Antes, galera, só queria pedir pra vocês Me seguir nas redes sociais Que tá aí na descrição do vídeo E lembrando que Dia 11 de dezembro tem show Do Hungria aqui em Londrina No evento Neverland Eu vou tá lá Então, se você é daqui de Londrina Ou você é daqui de região E você gosta, mano, vamos Vai ser open bar E me ajuda grandão Confirmando presença no evento Que tá aí na descrição do vídeo Confira a presença Faz aquele barulho, tá ligado? Fala, vim pelo Mike E vai, é nóis O que acontece é o seguinte, rapaziada Mas tá atrasado Tem que trabalhar também? É É Tem muita gente que me pergunta Mike, você trabalha com o que? Que porra que você faz? Filho da puta Calma, gente Calma Não precisa me xingar também, né? Só por causa disso Eu vou falar Eu trabalho com um banco de dados Eu sou DBA Ó, DBA Que porra é essa? DBA DBA, tipo assim É É uma sigla, tá ligado? DBA Database Administrator Isso aí no português significa Administrador de banco de dados Deu pra entender? Deu, né? É, então Que porra que faz, Mike? Que essa porra aí, mano Esse negócio aí, mano Você comprou a XJ Que isso aí é, mano Eu comprei a XJ Acho que não foi muito bem Pra você aí, não, tá ligado? É porque eu fiquei Me xingando uns pares de tempo aí Vou comprar a XJ Ó Não, não sai desse jeito Do sinaleiro, não, tio É Tá ligado? Esse tramo meu aí, velho De banco de dados Pra você trabalhar nessa área O que você precisa fazer? Você precisa fazer um curso, mano Na área de computação Tá ligado? Ciência da computação Análise e desenvolvimento de sistemas Engenharia da computação Esses caras aí, mano É um tramo bem Meio foda, assim, mano Que você conseguir o primeiro emprego Nessa área, galera Por quê? Porque os caras pedem muita experiência Tá ligado? Mesmo se for pra Ganhar a mesma coisa Que um cara que não sabe nada Os caras te pedem muita experiência, mano E aí que Que entra a parte difícil Porque como que um cara Que tá estudando Tá começando a vida Vai ter experiência Tá ligado? É, mano A vida é cheia de sas... Fodinha, caralho Porra Corda todo mundo, mano É no corte Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa, mano Vixe, se nada não fechou o sapou Tem que frear com tudo aí, mano Senão nós passa reto no bagulho E aí dá ruim, né, mano? Então, galera Foi mais ou menos assim, tá ligado? Como que eu comecei a trabalhar com isso aí? É... Eu comecei trabalhando, mano Eu não... Eu já trabalhei num monte de negócio Tá ligado? Mas ali na empresa Eu comecei trabalhando Atendendo telefone Tipo, suporte Tipo assim É, suporte, mano Que os caras ligam Você tem que atender o telefone E dar uma ajuda pra eles Tá ligado? E eu entrei assim Daí depois, mano Consegui Ir pra outra fita, mano Que era A lista de Aplicações Os caras... É, tinha que mexer com uns sitezinhos lá Deixar eles online Se parasse de funcionar Você dava start Era bem difícil Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um xijoteiro carente Mas não me dei Multa Por escape, não Nossa, que música é essa, rapaziada? Então, rapaziada Eu peguei e entrei Como outro Como análise de... De... Entrei atendendo telefone Na empresa Daí depois eu comecei a mexer com Um... Um website Né? Não vou entrar em muitos detalhes Porque senão eu não vou conseguir explicar Porra, mano Ninguém vai entender porra nenhuma E... Quando eu troquei Quando eu parei de atender telefone Mano Graças a Deus Pra mim foi uma vitória Muito grande na vida E vocês não fazem ideia Isso aí mancada É... Eu fui trabalhar de madrugada Daí de madrugada Eu comecei a trabalhar Com o banco de dados também E aí eu tô aí, mano Tô aí, tá ligado? É... Eu vou comprar essa moto Que foi ao sufoco, mano Eu não ganho bem lá Tá ligado? Não ganho bem Tá ligado? Tipo assim Eu tiro média de... Mil e... Mil e... Mil seiscentos e cinquenta reais Dez por mês Com o meu emprego Tá ligado? E aí... Tipo assim Isso aí não é muito, mano Não é Só de parcela da moto É quatrocentos Mas você vai ver o tanto de gasolina Que eu gasto É... Você tá achando que até é tudo aí, tio Consome gasolina pra caralho, mano Imagina a XJ A XJ tá lá Já tá na reserva, rapaziada Tá lá Rodei vinte e nove quilômetros Trinta quilômetros já na reserva E a hora que já A reserva vai acabar, mano E se não acabar Ah, gasolina para, tio Vai também, né? É a moto do Mike Zero Vinte e o que pagou E vai beber Porque... Porque faz barulho Porque acelera Quero ver não beber Se não beber Só se ela tivesse estragada Mano, esquentou, véi Tava um frio, né, rapaziada? Aquele frio mais frio Com o coração das minas Agora já tá calor de novo Olha aqui pra você ver É de manhã, mano E eu tô aqui de blu De sem blusa, mano Isso é uma delícia, mano Eu odeio sair de casa Cheio de blusa Sair de casa Com três blusas Duas calças Duas e meia Uma luva Nossa E o cara lá Congelando Tudo Bom dia, caralho Esse nó vai ficar amarelo Vai Ah, de todo ele fica De XJ não deu nem tempo De eu ver a cor do amarelo Já caiu direto no verde E agora aqui, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bom dia Ai, meu olho, mano Eu tô chorando Eu tô chorando Nossa, tia Calma Não precisa olhar Com essa cara de assustada Aí, não, gente Como eu olho Assim, parece que tá vindo Tá ligado Um avião Do espaço Que tá caindo no chão É uma cara de medo, mano É louco, tia Ó Fusca é um turbo Né, turbo? Senta Deve ser Tem que ser Pelo louco Do fusca do tio, mano É, rapazinha Nossa E é isso aí, rapaz Galera Tipo assim Se você quiser trampar Nessa área de informática Só finalizando, tá É Se você não tem condição, mano De começar a estudar Você pega e faz igual a eu, velho Você vai atrás de um Fiesta, tá ligado? Eu sou Fiesta 100% Você acha que eu pago faculdade? Minha mãe não paga pra mim não Nem meu pai Muito menos eu, né, tio? E eu vou pagar agora Não termina Não esquece mesmo, rapazia, de dar aquela moral lá nas redes sociais Daqui a pouco vamos falar que nós estamos usando o rack Mais 500 mil inscritos no canal E 14 mil no Instagram Caramba, não sei, mano, esse maluco está usando o rack Meu canal está crescendo muito rápido, mano Aí não dá tempo, tá ligado? De quem acompanha o canal E distribuindo com as outras redes sociais Aí vira esse maluco E é isso aí Vou terminar o vídeo por aqui, mano Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando Você que está aí do outro lado me assistindo Muito obrigado por vir aqui Se você gosta desse tipo de vídeo assim Mais simples, andando de moto Deixe um comentário aqui abaixo Me avisando sobre isso Se você tem sugestão de vídeo, mano Principalmente, deixa Comentário Galera, eu leio tudo Eu não estou mentindo Não é mentira Eu leio tudo Eu não respondo tudo É lógico que não Por quê? Como que eu vou responder tudo, gente? Tem mil e poucos comentários por vídeo, mano Mas isso aí dá pra ler, pelo menos Beleza, rapaziada? E até o próximo vídeo, hein? Valeu, galera Fui!